Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo de Arc Mobile E como vocês sabem, toda quarta-feira tem masmorra no canal, galera Masmorra desta semana, que é uma masmorra, pra mim, uma das mais difíceis do Arc Mobile Não é por causa de pulo, não é por causa de parede, de espinhos Simplesmente porque tem sala de trodão E não é qualquer sala, meus amigos Temos duas salas obrigatórias de trodão, isso mesmo Mas calma lá que eu já vou falar sobre essa masmorra Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Sendo vídeos novos no canal todos os dias pra vocês Bons sobreviventes! Simplesmente a masmorra desta semana é a masmorra misteriosa Que tem a foto aí do Raptor É uma masmorra hard, super hard Seu lute é um tec, é calça tec, né? Uma escuba tec, flechas e arcos E tec cela de Medgalodon, galera Essa masmorra, como eu falei, tem duas salas obrigatórias de trodão, tá galera? Então não tem escapatória, a gente tem que fazer as duas salas Meu amigo, se você não morrer em uma sala, você vai morrer na outra Tem galera que é experte em passar nos trodões Eu já sou noob, galera Eu detesto trodões, eu não dou conta com trodões Eu não sei passar trodões E é sempre uma dificuldade tremenda Mas vamos ver se nesse vídeo, né? Eu consigo passar por esses trodões, galera Mas então, chega de enrolação E bora lá para uma morte lenta e dolorosa E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto